Música Olha o Roll Royce aí, que lindo cara, olha, cassino Monte Carlo hein, tá encostando ali mais uma BMW, deixa eu ver aqui, pegar um espelho aqui, senão vai ficar marcado, a galera tá esperando aí ó, o famoso cassino Monte Carlo hein, tá esperando alguma celebridade, não sei quem tá aí, olha só, olha esse trator aí ó, cheio de gente hein, dá mais uma volta na quadra aí, aqui, cassino Monte Carlo, olha aqui, cheio de gente lá hein, esperando alguma celebridade, vamos sair daqui porque tá muito lotado aqui, mas já filmamos aí, cachorrinho fica latindo aí pessoal, porque ele fica ansioso aí, vou tentar sair aqui ó, olha o ônibus aí, panorâmico aí, vista panorâmica, o pessoal vai fazendo aí ó, tem alguma celebridade ali, não sei o que que é, não dá pra ficar ali parado, tá muito lotado, mas tá ali, cassino Monte Carlo, bonito hein, chique bacanizado, eu não vi aquele filme do 007, não sei se foi feito por causa do cassino Monte Carlo, foi o cassino Royale né, o nome do filme era cassino Royale né, não sei nem se foi aqui, se me falaram que o cassino Royale era aqui, se é aqui não sei também, mas olha que legal cara, eu acho que agora a gente vai passar dentro daquele túnel, o túnel da, isso aqui faz parte ó, da pista de corrida da Fórmula 1 ó, aqui passa os carros de Fórmula 1, pode verem aqui ó, exatamente nesse trecho aqui dessas curvas, vocês podem ver que tá toda sinalizada, é onde passa os carros da Fórmula 1, estamos fazendo a pista que os carros de Fórmula 1 fazem, ó, ó, descida aqui ó, tá vendo aí ó, a parte pintada, muito legal hein, agora deixa eu ver aqui pra onde que eu vou, essa é a parte da, da pista, da, da, a parte da pista de corrida né, eu fiquei pra cá viu, é, é, é aqui ó, agora vamos pegar o túnel, ah, esse aqui que eu queria ó, achei, hahaha, fica localizado a entrada do túnel, ó, ó, a Ferrarona, 50 por hora hein, vocês acharam que ia dar velocidade aqui né, esse é o favor do túnel, é aqui que eu queria passar galera, olha só, e aqui que passa as máquinas lá ó, as Ferrarona ó, saída do túnel, essa aqui é a pista que as Fórmula 1 faz né, agora assim, igual tô satisfeito, agora posso sair de Mônio, pode ir embora, pode ir embora, caramba gente, que chique hein, muito legal, muito legal, é uma, é, olha, tô arrepiado, e olha aqui mais um, Yacht Club de Mônaco, só nata, olha lá pra vocês verem, os, ah, os Yacht, que coisa linda rapaz, olha aqui ó, tá vendo esses coisinhos vermelhos na pista aí ó, é a sinalização da pista de corrida, lindo, lindo, os Yacht aqui, muito maravilhosos, olha aí, só nata aí ó, os caras dormem nesses hotéis aí ó, olha esse, que luxuoso cara, coisa mais maravilhosa, estão vendo aí né, olha só, muito linda, consegui pegar aqui, só nata, ó, tem um de Portugal ali, muito bacana, hein, pra vir pra cá, porque, olha ali, que vocês verem, diminui bem devagarinho, pra vocês dar uma olhada, muito bonito, hein, só nata aí, esses aí são os Yacht, olha aquele ali, que grandão, gente, tem um monstro lá no meio, que parece um navio, cara, um navio mesmo, velho, olha lá, impressionante de ver, viu, aí, aqui são os foguebinhas, dos pobres, cara, morar dentro de um barco desse, deve ser uma sensação muito inacreditável, hein, olha só, olha o tamanho desses, desses coisos aí, olha lá, galera, o tamanho disso aí, três, quatro, tem um lá, tem quatro andares, é só pra passeio, olha que chique, muito legal, muito legal, olha lá, tem um que tem o helicóptero, tá vendo o helicóptero cinza lá, parece um trovão azul, lembra vocês que tem um helicóptero? deixa eu ver se vai entrar aqui, pra vir lá, mostrar pra vocês, o Titi fica louco ali, muito legal, olha só, pra vocês verem aqui, o espetáculo, olha lá, o helicóptero tá todo encapado, pensei que ela era cinza, mas é a capinha dele, viu, olha só, rapaz, aqui, esse aqui, esse é o de rico mesmo, hein, deixa eu filmar ali, o helicóptero, deixa eu ver que bandeira que ela é, parece que é inglês, viu, muito legal, olha lá, viu lá, isso aqui é contramão, deixa eu ver aqui, ah, tá dando de vir aí, legal, 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 olha só, galera, que chique, ó, leite marinho, muito bonito, olha aí, é um fio de rosto, só a cara da piqueza, que bacana usado, é muito legal, as bandeiras dos países, muito lindo, olha isso aqui, magnífico, isso aqui é luxo, gente, isso aqui é luxo, a cidade do Mônio, bacana,